Oi! Oi, tudo bem? Oi! Então, estou fazendo uma pesquisa aqui para conversar um pouco com as mulheres. Eu queria saber de você, quando eu falo ensaio sensual aqui em Nova Friburgo, feminino, qual o nome da fotógrafa aí na sua mente? Eu conheço a Cíntia, que é da equipe do Revele-se. Eu até já fiz foto com eles, gostei muito. Que bacana! Achei muito legal, uma proposta bem legal para as mulheres. É, né? Deixa as mulheres bem à vontade. Sim, é maravilhoso. Ah, então que bom, ela já fez. Não uma vez, mas duas vezes já. Ah, duas vezes? Então, fica dica, menina. E trazer esse conceito também para o Friburgo, né? Porque não existia, e acredito que muitas mulheres se sentem acuadas, envergonhadas por fazerem um ensaio sensual. E você já chegou a fazer esse ensaio? Não, não cheguei a fazer, mas eu conheço trabalho. E o que você acha disso da mulherada, fazer esse ensaio, se descobrir? A mulherada tem que aproveitar mesmo, se soltar, né? Eu acho ela espontânea, sensual, mas não vulgar. Ela é maravilhosa. Isso. Ela é. Então que bom que você gosta do trabalho dela. Muito obrigada! Obrigada. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.